conspiração e a certa altura, sempre desfraldando a bandeira do prestígio das Forças Armadas, a certa altura fazemos uma reunião que eu considero bastante importante, por razões de segurança. Ah, criámos, entretanto, escolhemos uma comissão coordenadora provisória em Alcáceres, da qual pessoalmente fiz parte. Organizámos uma reunião, por razões de segurança, penso que foi no dia 6 de outubro, se não me engano, em quatro pontos ao mesmo tempo, e em que eu que fui o organizador da reunião, tive o cuidado de mandar para o local onde eu ia estar os representantes da Escola Prática de Infanteria de Máfra, que era a unidade com mais peso na conspiração, porque era onde havia mais policiais, e que estavam a defender uma solução que era muito complicada, que já se tinha defendido em Alcáceres, que era, havia quem, portanto, as duas linhas que se confrontaram ali foi ou fazer um abaixo-assinado e fazer, e continuar a luta, e ir-nos organizando, ou fazer uma manifestação na Avenida da Liberdade, fardados, com decorações, ou fazer greve de braços caídos no quartel, etc, etc. Eu considerava que isso era tentar parar um comboio em andamento, uma rama de frente com ele, e portanto, que era preciso organizarmos primeiro, e surgiu, e a ideia surgiu ainda que de uma outra forma, mas surgiu em Angola, esta questão do pedido de demissão, pedido coletivamente a demissão do oficial do Exército, fazer um pedido coletivo, e surgiu a necessidade de nós, nos comprometemos uns com os outros, para o caso de alguns dos que andavam a ser conspirados, sofrerem represálias. É sempre assim, por exemplo, os sindicalistas têm que ter, digamos, a confiança suficiente em que se sofrerem represálias pela sua ação como sindicalistas, os sindicalizados os apoiam, e se solidarizam com eles. Nós aqui também, aqueles que andavam na Conspiração Maior, queríamos ter, e para isso lançámos à solução de um compromisso nesse sentido, a certeza de que tínhamos a solidariedade dos outros, se nos acontecesse alguma coisa. Bem, fizemos esta reunião, e eu confesso-vos que aqui, e dou a mão ao palmatório, mas não me arrependo, aqui fiz a única golpada mesmo contra os meus camaradas de conspiração, nesta reunião. Nós estávamos, enquanto não havia telemóveis, é preciso ver que isso dávamos, criávamos, ter-nos-ia facilitado a vida, mas, por outro lado, ter-nos-ia criado outro tipo de problema, se houvesse telemóveis. Nós estávamos reunidos em quatro casas particulares, e a grande discussão era, mais uma vez, aquela que se tinha gerado em abocaçoas quase no mês antes, que era ou fazer uma manifestação ao greve de braços caídos, ou assinar o pedido de demissão, que foi o que estava em cima da mesa, que era nós assinarmos individualmente um pedido de demissão do oficial do Exército, e entregarmos isso nas mãos da Comissão Coordenadora, que poderia utilizá-lo em caso de necessidade, que seria aquilo que eu dizia que era a nossa arma nuclear, e de facto veio a ser. Estávamos nesta discussão, eu estava com algumas dificuldades, porque, de facto, tinha o peso de 40 e poucos oficiais da EPI, que estavam representados só por dois ou três, mas que tinham os votos, porque nós funcionámos sempre muito democraticamente, e, portanto, era por votos de dois representantes. E, então, fiz essa jogada. Peguei no telefone, pedi ao capitão-dono da casa que me emprestasse o telefone, e liguei para os outros três sítios onde estavam reunidos. E perguntei a cada um dos outros sítios, o Dionísio Almeida contei isso no livro que escreveu, como é que estava a situação, como é que estava a situação lá nesse ponto. E dos três, nomeadamente onde estava o Dionísio Almeida, eu conto que eles estavam praticamente decididos a optar pela solução de manifestação greve Braski. E eles dizem, bem, estamos aqui ainda na discussão, e eu disse, bem, vamos lá ver se se despacham, porque nós aqui já tomámos uma decisão. Então, qual é que foi que vocês tomaram? Nós aqui vamos para o abaixo-assinado e vamos para o pedido de demissão. Bem, então espera aí. E eles, nos três sítios, passou a mesma coisa, eles foram lá dar a informação e o retorno que vem, é pá, se vocês já decidiram, nós também decidimos por isso. E depois de eu ter obtido, nos três sítios, essa posição, cheguei à sala onde estávamos reunidos e dizer, vamos lá ver se nos despachamos. Contactei os outros três sítios, eles já tomaram uma decisão do pedido de demissão, vamos lá ver se nós nos despachamos. Com estes dados, aprovámos todos o pedido de demissão. Eu considero isto, portanto, foi uma golpada, mas não me arrependo dela, considero isto, de facto, estrangeiramente importante e o próprio Marcel Caetano, no testemunho, no seu livro de testemunho, vem dizer que quando sabe disto, temeu o problema que era estrangeiramente grave. Porque nós reunimos cerca de 700, porque praticamente todos os que participaram fizeram o seu pedido de demissão numa folha azul, que era o que se usava na altura, com data em branco e entregaram na Comissão Coordenadora. Depois, mais tarde, quando chegámos à conclusão de que já não seria utilizado, devolvemos-as aos próprios. A minha, por exemplo, tenho lá em cima, no dossier dos meus documentos, o pedido de demissão do oficial do Exército, assinado com data em branco. É, de facto, ficámos, de facto, com um poder estrangeiro nas mãos, porque confrontar o Exército, mesmo que metade recuassem, e nós utilizássemos os pedidos de demissão e eles recuassem, confrontar o Exército com o pedido de demissão de 300 oficiais era um golpe de 300, e quase todos os capitães, era um golpe extraordinariamente forte. Por exemplo, eu digo quase todos os capitães, estou-me a lembrar, por exemplo, o Ienes também assinou o pedido de demissão. Portanto, era um golpe muito forte para o Exército, porque o Exército, que estava com esta dificuldade de todas, os oficiais, de repente aparecerem 300 a dizer, acabou, não, bem, como é que eles continuavam a guerra. Portanto, nós continuámos com isso e, a certa altura, o poder vai reagindo. O poder vai reagindo. Vai reagindo e, praticamente, depois de tentar reprimir e ameaçar os oficiais que andavam em reuniões, etc., começa a ceder e começa a dizer que os casos dos oficiais abrangidos pelos diplomas vão ser revestos todos, um a um. E depois, mais tarde, anula mesmo, anula o decreto. Simplesmente, aqueles que tinham ido para Alcáceres a pensar que havia que aproveitar, não deixaram que isto morresse.